E você que conhece a fundo, muito dentro, um clássico como esse, tem a impressão que do lado de cá, no microfone, como você bem falou, última rodada. Apita o árbitro, começa o jogo, nesse super clássico, no clássico das flores, você vem com a gente, imagens do Castelão. É você neutralizar a equipe adversária, então o Floresta tem seu mérito também, torcedor pode questionar, tem suas questões com o Rogério Cerny, com o esquema tático, que faz parte, de novo, da proposta de você ver seu adversário, mostrar suas armas. O Roviário domina. Opa, boa banda aí, o Deleito deu uma banda, deu uma esteira, deu uma bandaça, né? Concentração. Parece que tá muito tempo sem comer, né, não sei, rapaz. 6 minutos, descendo o Cristiano, chega no carrinho, a falta dura de novo e desnecessária, mais uma vez, dessa vez foi o Gustavo, vai receber o cartão amarelo, não tinha o menor cabimento essa falta, no campo de ataque, pega essa bola por trás, acaba acertando o colega, ele errou, vem, Leonatel, abrido pela direita, avança, foi tocado por ali, o Rogério Cerny aplaude, o cartão amarelo pintando, olha, o juiz, ele dá um ali, ele dá uma cajadada, dá outra cajadada, porque o Leonatel poderia ter seguido, olha lá, aí cai porque ele sabia que ia pintar um cartãozinho ali pro Janildo. É, os ânimos tão um pouquinho exaltados, como cê falou, Marcelo, o pessoal tá chegando no portão, assim, eu fico lembrando de um cara narrador que veio trabalhar comigo uma vez, já vê, se eu tivesse chamado a bola de balão. É, todo mundo ligado na transmissão do Esporte Interativo. Leonatel dá pancara pra frente, subiu o Gustavo, desvia essa bola de cabeça, chegou, fazendo a falta, sim, o Erandir, olha lá, olha lá, do jeito que tá dando a bola de defesa do Ferroviário, uma hora ele vai fazer, tá aí o Túlio derrubando e recebendo também o cartão amarelo, como tá aberto, como tá escancarado pelos lados o Ferroviário, toda hora alguém chega sozinho pra cruzar. E o afeto, com muito afeto, muito bem observado, tá aí, ó, agora por baixo pro Osvaldo, chegou a Erandir, recuperação, olha o Thi, caiu, olha a falta aí, olha a falta aí, sai jogando de costa, ó lá, não sei quem foi ali, deixa eu ver, o Mazinho, toque de bola boa, a bola na esquerda, pintou o ferrinho, mas já tava adiantado o impedimento marcado, supermarcado aí, seu GV. É, da nossa posição aqui, realmente parece que tava impedimento, vamos ver se a gente vai ter o respeitável impedido. Tá, já tava adiantado. Aí o corte do gramado, né, o penteado do gramado ajuda a gente a ter essa convicção. Pela direita, Romário pediu, Jean também, Luiz Soares levou no fundo e a falta nele. Dá uma puxada nele ali, faz a falta, boa jogada. O Roger Carvalho tava por ali, olha a jogada do Felipe, foi atropelado, o árbitro paralise dá falta em você com a gente, hashtag... Pois, não sei se caiu um pouquinho a concentração, ele não tá conseguindo ter aquela precisão. Osvaldo pro Gustavo, voltou pro Osvaldo, pedalou, levou no fundo, bateu, cruzado! Que maravilha, corta-luz, pedalada, parede, chute cruzado, e que lindo gol, o Fortaleza 1x0, GV! Começa com o corta-luz do Osvaldo, né, o Gustavo Scora com categoria, sem ter atividade da galera acompanhando o campeonato cearense, seja por conta do Rogério, mas vendo o bom trabalho. Antecipação, mas a falta antes. A latinha dele tá cortada na metade, eu acho que ele não sabe editar foto, Gustavo pediu, driblo o segundo, tocou pro Gustavo, Felipe, Gustavo caiu, Felipe foi tocado, é falta aí. Eu já até citei que o Tite fala muito que é o jogo apoiado, até por isso o Rogério quando veio pro São Paulo, pro Sávio. E a falta cometida, o árbitro apita o fim do jogo, no primeiro tempo um pro Fortaleza, zero pro Ferroviário. Vai causar o briga ali, vai embora. Negóis do rebote, né? Exatamente. Tá com rebote. A bola na bola. Perdão, Marcelo, o Antônio Fernando falou que só saiu pra pegar a pizza, mas já voltou. Então volta, porque começa o segundo tempo agora. Um passo bom, um passo de 20, 30 metros. Um passo bom. Um passo bom. Um passo bom. Um passo bom. O Cristiano foi atropelado, o Osvaldo comete a falta. Opa! Meteu um três dedinhos ali, um masinho. Já dá pra ver, perdão, Marcelo, que o Ferroviário já tem uma pressa, né? Tem 45 minutos, mas um pouquinho nos acréscimos agora, pra tentar. Tocando na bola pro Luiz Soares, primeiro a marcação, chegou bem o Felipe. Quem tá na bola por ali, o Roger Carvalho, na verdade, foi atropelado. O árbitro paralisa e dá a falta. Luiz Soares derrubando o Roger Carvalho. Tá aí, ó. Ele saiu bem, né, Javier? Acabou. Peraí que pra derrubar o Roger Carvalho tem que fazer um esforço danado, hein? É. O corta-luz não funcionou muito bem, mas o Edinho recuperou ali. É. Você não corta a luz pra ninguém. Ele cortou a luz, mas não avisou que ia cortar, né? É. O Edinho conseguiu recuperar. Ficou no escuro o Edinho ali. O nome da princesa que eu falei há pouco tempo é a Lara, filha da Lara. Larinha, Larinha, Larinha. Cartão amarelo. Pro Sávio, lateral esquerdo. De novo Afonso, fez a tabela, protegeu o André, entrou bem no jogo e acabou bandando e vai receber o cartão amarelo. Não, não é o caso, né? Eu não sei os nomes. Não, é isso. Ah, Milogue voador. Jogo, hein? Virada na canhota pro Sávio. Vai fazer o levantamento, levantou, pingou, toque de cabeça do Luiz Soares. Pênalti. Ele tinha dado o pênalti. É, ele tinha dado. Vamos ver o replay, porque ele aponta pra marca do carro. É, mas foi impedimento, ele tá dando impedimento. E mesmo se não for, tava impedido, ponto. Tá definido aí. É, eu ia falar que o Adalberto vacilou um pouquinho porque deixou ele fugir. É. Só que ele viu que tava impedido, então ele deu uma segurada. Vamos tirar a culpa, vamos atenuar porque, de fato, o zagueiro, ele tem noção de onde ele tá, né? Da percepção do posicionamento dele. Exatamente. O segundo tempo muito amarrado, por enquanto. Por enquanto, um pro Fortaleza, zero pro Ferroviário e a falta acometida. Segundo tempo, triangulação, Fortaleza, ainda bem postado defensivamente, mas que não tem a mesma transição, a mesma saída rápida e troca de passes que a gente viu. O Oswaldo avança, pediu o Gustavo, ele traz pra dentro. Essa bola tá adiantada ali. O Gustavo não foi dado impedimento porque a bola ficou com o Ferrão. É, eu acho que tava impedido, sim. Sim. Porque o Fortaleza perdeu aquela formação coesa. Claro, nós temos duas substituições. Enfrentando, por enquanto, o Ceará, né? Sim. Não, Floresta. Floresta, perdão. Floresta de novo, sim. Floresta e o Ceará pegando o Uniclinic. Isso. Obrigado pela galera que tá participando com a gente, dando esse help. A gente tem que atualizar aqui o tempo todo. O torcedor sentiu muita falta, porque é o homem da consistência. O dono ali do meio-campo da volância do Fortaleza tá na aquecimento. Olha a jogada dele, ó. Na individual, driblou. Olha, é bom jogador o sábio, hein? Muito bom jogador, GV. Bate muito bem na bola. Ficou por ali a defesa, afastando-se muito bem o Roger Cavalho. Edinho mete a bola comprida pro Osvaldo. Primeiro que ele, chegou o Erandir. E a falta marcada lá atrás. Entrada duríssima do Luiz Soares, hein, GV. Duríssima. É. Olha lá. Ele deixa o cotovelo no rosto do Edinho. Amarelo ficou barato, hein? O torcedor do Ferroviário participou bastante. Vai, Marcelo. Metido de bola. Pintou o sábio. É só rolar pintou o empate. Bateu pra dentro. Olha o gol! Se entrou sem goleiro. Tá aí no replay, ó. Olha o sábio. Cabeça erguida, amigo. Joga demais. Valdeci entrou com o pé direito. 1 a 1, GV. No primeiro vacilo da defesa do Fortaleza, essa bola metida ali. Entre. Passa a bola do lado pro Osvaldo. Agora perdeu. Tem que ser mais a frente. Perdeu muito o Osvaldo. Metida de bola pro Gustavo. Pintou o segundo. Bateu. Olha o gol! Passe perfeito do Osvaldo. Passe impecável. Dominou na chapa. Peito de pé. Mandou uma varada. Castiga o goleiro. Gustavo. Gol! Dois pro Leão. Um pro Ferrão, GV! Comemora, torcedor do Leão. Masinho. Vai tentar o cruzamento. Fez o levantamento. Subiu pra ali. O toque de cabeça do Romário. Sobrou no Valdeci. Não saiu essa bola. Ele dribla. Ele vai bater no gol. Desvia no colega. Ó. Vamos ver. Ela passa. O Valdeci. Saiu? Não saiu. Quando o Leão não dá esse bote. Ele corre um risco. Não ouve o toque. Mas o pai tricolou. Seu Agostinho. Doente pelo Leão. E a falta marcada ali, ó. Realmente. Tentava o domínio do Romário. Mas o Carvalho pareceu nem fazer a falta agora não. Agora. Opa. Um atropelamento aí, hein. Deu uma pegadinha. É. E o cartão amarelo pro João Henrique. Realmente. Pegou na raiz ali, hein. A gente ia ver. É. Ele tenta dar o bote. Chega um pouquinho atrasado. De três ainda. Vem dominando por aqui. Sai pro jogo. O Valdeci. Dá um primeiro drible. Caiu. Não houve absolutamente nada. Nada vezes nada agora. Absolutamente nada. Se vocês querem saber. 44. E a bola tava dominada. Falta marcada. E a galera vai partir. Agora eu consegui ler de novo. Pronto. Falando. A informação tá conseguindo ser passada. Porque é barulho. Acabou o Ceará. 2 a 0, hein. Acabou o Ceará. Então. Não vai dar tempo não. Não há tempo pra mais nada. Termina o jogo. Apita o árbitro. Fim de papo, GV. Dois pro Fortaleza. Um pro Ferroviário. E que jogo maneiro, hein, GV? Jogo maneiro. Muito bom de se fazer um clássico do estado do Ceará. Duas torcidas apaixonadas. A gente teve esse privilégio de agradecer a galera. Tchau, tchau. Tchau.